Eu não tenho o costume de examinar o paciente deitado. Então, eu não tinha visto que era uma ácrios até chegar na hora da cirurgia. Isso, provavelmente, Luípe, não teria mudado a minha conduta de fazer Yamane, porque a técnica que eu utilizo é a Yamane. Até porque eu ia ter que tirar essa ácrios de dentro desse saco. Esse saco tinha muita fibrose, não foi fácil de tirar. Então, vocês vão ver que eu levanto todo o complexo, porque eu não consegui tirar a lente daí de dentro do saco. Eu até tento, vocês vão ver que na hora que eu pego a lente, na direita já vai ter um pedaço do saco que já vai estar comido. Ou seja, eu não consigo comer o saco. Então, eu preferi tirar tudo e fazer Yamane, que já era a minha programação cirúrgica. Legal, Du. Você é conhecido mesmo por ser um Yamaner, né? O famoso Yamaner.